Hum, Gilberto Gil, Renata Sorraro, Lulu Santos, Caetano Veloso, Maria Betânia, nos últimos anos, vários famosos resolveram se assumir, sair do armário e revelar para todo mundo que somos bissexuais. Pois é, nesse vídeo você vai conferir idosos acima de 60 anos, aqueles que já podem pegar o ônibus ou o metrô gratuitamente e que saíram do armário, se assumiram bissexuais, alguns deles, ó, você não vai acreditar. Alguns partiram e a gente vai homenagear. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. 30 famosos bissexuais começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por Wolf Maia, ele que foi ator e diretor de várias novelas da TV Globo. Bom, até então, 2023, ele não falava sobre o assunto, até que o ator Marco Nanini revelou que já tiveram um namoro anos atrás. Muita gente não se surpreendeu, muita gente ficou surpreso, já que ele foi casado com mulher. Emílio Santiago Bom, quando era vivo, era muito discreto, mas amigos, pessoas muito próximas a ele, sempre souberam que ele ficava com homens e ficava com mulher. Foi uma das maiores vozes da música popular brasileira e, por que não, mundial. Faleceu aos 66 anos de idade, em 2013. Em 2023, o Brasil inteiro se surpreendeu, quando ela, Nazaré Tedesco, a Renata Sorrá, se assumiu bissexual em um teatro no Rio de Janeiro. Depois disso, a atriz não falou mais sobre o assunto. Ela tá com 76 anos em Vai na Fé e continua trabalhando muito. O ator, Ataíde Arco Verde, trabalhou na Globo, na Record, fez um pouco de muita coisa no teatro e também na TV. Em uma live em 2023 com o Sérgio Malandro, ele mais ou menos revelou que poderia ficar com homens e poderia ficar com mulheres, que quer trabalhar e ser feliz. Maria Zida Bethlehem foi a atriz e uma das grandes mocinhas da TV Globo nos anos 1980. Lembra dela da novela Hipertensão? Pois é, ela diz que não só ela, como todos os filhos e toda a família, qualquer um pode ser bissexual e fazer de sua vida o que quiser. O importante é ser feliz. Nessa lista, a gente traz também a Mancio Mazzaropi, um dos maiores humoristas e cineastas da história do país. Ele não falava sobre o assunto em público quando era vivo. Faleceu aos 69 anos em 1981. Mas amigos sempre souberam. Ele era apaixonado por Hebe Camargo, mas intimamente ficava com homens. Regina Braga é super bem casada com Drauzio Varela. Ela deu uma entrevista para a revista Veja, hoje com 78 anos, e para ela, ela diz, qualquer pessoa pode ser bissexual, qualquer pessoa pode se sentir atraída pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. Concorda ou discorda? Bom, Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, é novidade em nossas listas. Gui Santana, que deu vida aos Zacarias na nova versão de Os Trapalhões, foi quem revelou. Roberto teria tido um pequeno caso com os Zacarias lá dos anos 1980. O vídeo completo está aqui no canal. Regina Duarte deu uma entrevista para a revista Veja lá dos anos 1980. E segundo ela, qualquer pessoa é potencialmente bissexual. Como Regina Braga, Regina Duarte concorda que qualquer mulher pode se sentir atraída por outra mulher e também por um homem. E nisso, não tem problema. Tadeu Aguiar foi galã em novelas da Globo e da Record. Hoje está com 63 anos. E o que muita gente não sabe, é que ele já é casado há mais de 20 anos com Eduardo Bach, que também é ator e também atua com ele em várias novelas e também no teatro. Felicidades para o casal. A gente passa a nossa lista e muita gente se surpreendeu em 2022, quando Martê Proença anunciou que estava namorando a cantora Adriana Calcanhoto. Muita gente ficou muito surpresa. Ela nem parece, pelo menos para mim, que tem 65 anos de idade. Continua linda desde os anos 1970 na TV. A gente chega a Miguel Falabella, que é um cara super discreto quando o assunto é sua vida particular. Ele diz que nunca pousou de machão, mas muita gente comenta que ele já namorou homens e também já namorou mulheres. Bom, devem ter feito muito feliz, já que ele é super competente no que faz. Vamos que nossa lista chegue e a gente chega a Zizi Posse. Muita gente sabe, muita gente não sabe, que ela namorou a cantora Angela Ruhou. Foi um namoro super rápido lá nos anos 1970 e até hoje faz parte da biografia de duas grandes cantoras da música popular brasileira. A gente chega a ninguém menos que Leandro Karnal. Ele que foi apresentador da CNN Brasil e é um dos filósofos mais conhecidos do país. Muita gente se surpreendeu quando ele, aos 60 anos de idade, em 2023, assumiu que tem um namorado. No passado, ele já namorou mulheres, mas agora quer ser feliz e livre para voar. Gal Costa partiu em 2022, aos 77 anos, e com certeza vai deixar saudade. Gal namorou a cantora Marina Lima, a atriz Lúcia Verismo e também namorou homem, principalmente nos anos 1990. Quando Gal faleceu, muita gente ficou na saudade. Marcos Caruso, até os 70 anos de idade, não falava sobre sua condição, sua opção sexual. Aos 71 anos, ele revelou que está namorando um enfermeiro, que está fazendo ele muito feliz. Muita gente agradeceu. 70 anos, é tempo de sair do armário e revelar quem realmente é. Andréa Beltrão nunca foi vista como mulher e sempre namorou homens. Mas ela revelou em 2022 que, se por um acaso, na vida, ela se apaixonar por uma mulher, ela vai ficar assim e vai curtir a vida, independente de ser homem ou de ser mulher. Então a gente classifica ela como bissexual, concorda? Gugu Liberato teve várias namoradas super famosas e conhecidas. Quando faleceu, aos 60 anos de idade, em 2019, foi que o público veio tomar realmente conhecimento de que ele teve vários namorados. Gugu, que descansa em paz, um dos maiores artistas do nosso país. Léo Lobo, muita gente diz assim, Bom, é gay, mas ele diz, já namorei algumas mulheres na minha vida. Pode ser que, hoje em dia, ele está optando mesmo por ficar só com homens. Mas, no passado, ele já namorou meninas lindas. Ele mesmo comenta e fala sobre o assunto. Vamos que nossa lista chega a Leliane Neubert. Ela que é apresentadora da Globo e da Globo News, já foi casada com homem, já namorou mulher, tem neto, e agora está super feliz com uma nova namorada. Muita gente torce muito por ela, já que é super competente no que faz. Nossa lista chega, ó, a um grande artista brasileiro. Giberto Gil, que é o mais novo a integrar essa lista. Giberto revelou, em 2023, a revista Veja, que no passado, na juventude, já sim, ficou com homens. E ele diz que todo mundo é um pouco de bissexual, porque somos a soma de um homem e de uma mulher. Concorda ou discorda? Bárbara Gância foi jornalista do GNT, da Folha de São Paulo, apresentou saia justa e muita gente sempre questionou. E, afinal, quem é a mulher ou quem é o homem dono do seu coração? Bárbara já namorou homens e, ultimamente, tem namorado muitas mulheres, considerada uma das grandes jornalistas brasileiras. Tião Macalé, lá nos anos 1970 e 1980, era uma figura nacionalmente muito querida. Apesar de, em público, algumas vezes ser visto acompanhado de mulheres, bom, uma biografia dos trapalhões recente, revela que ele já namorou homens sim. Vamos que a gente chega a Raul Cortez, um dos maiores atores da nossa TV e da nossa cultura. Ele foi casado com mulheres, duas, e teve duas filhas. Mas ele disse que todo mundo tem um pouco de bissexual e que as pessoas podem namorar homens e podem namorar mulheres, que não tem nenhum problema com isso. A gente chega a Caetano Veloso, um dos maiores cantores da nossa história. Segundo Caetano, até os anos 1960, 70, ele sentia atração por homens. Mas depois que foi preso pela ditadura militar, ele deixou de sentir essa atração. E até hoje está super bem casado, pai de grandes artistas, um dos maiores nomes de nossa música. Maria Bethânia, muita gente não sabe, mas já foi namorada de Fábio Júnior, lá nos anos 70 ou 80. Ultimamente, ela vem namorando uma estilista carioca e já foram, inclusive, vistas beijando em público. Felicidades para o casal. A gente chega a outro grande nome, que deixou muita saudade. Claudia Gimenez, 63 anos, partiu em 2022 e era super conhecido por o fato dela namorar homem ou mulher, de ela querer ser feliz. E sempre foi um sorriso maravilhoso, uma atriz que deixou muita saudade. A gente chega a outro grande nome da TV, Sérgio Mambet. Foi casado com mulher por mais de 30 anos, depois por mais 30 com homem. O ator faleceu aos 82 anos, em 2021, e foram muitos os personagens. Eu lembro dele no Castelo Ratibum. E você? Vamos que a gente chega a Roberta Miranda. Uma das maiores cantoras sertanejas revelou, em 2023, aos 66 anos, que é bissexual. O que muita gente não sabe é que Roberta já namorou uma travesti. Sabia ou não sabia? Nas redes sociais, ela tá muito solta, leve e curtindo a vida. Ari Fontoura não fala no assunto. 91 anos. Mas Maria Zilda Bedling avisou. Ari, nos anos 70, me revelou que era gay. Bom, se é gay ou se não é, o Ari é uma personalidade que todo brasileiro ama. Concorda comigo? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social. E aí, todo mundo é bissexual? Sim ou não? Tchau, tchau.